Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, o nosso oftalmologista de todas as semanas. Ele está sempre no programa da Tamires respondendo perguntas. As pessoas sempre têm muitas dúvidas na área da oftalmologia e aqui não é consulta, mas curiosidades é o que tem. E o doutor Augusto ajuda então naquilo que ele acha que é o certo e o correto está explicando para vocês. Mas isso não quer dizer que é uma consulta. Que se aplique diretamente ao caso de cada um. É isso mesmo, falou tudo. Tudo bem doutor? Tudo bem Tamires. Uma boa noite para vocês de casa, uma boa noite Tamires. Boa noite. E é bom que a Tamires lembrou de novo isso, que às vezes a gente esquece de reforçar que apesar de a gente estar respondendo as perguntas e as perguntas serem individuais, a gente responde de uma maneira aberta. Então não é um caso específico, não é um tratamento específico, não é um diagnóstico específico de maneira nenhuma, não tem nem como a gente fazer isso online por uma linha de perguntas, né? Verdade. Mas vamos lá então. Essa pergunta que eu vou passar para o doutor Augusto já veio para a gente, não sei há quanto tempo atrás. Tenho um bebê com três semanas e tenho percebido, doutor Augusto, que os olhinhos estão ficando amarelinhos. Por que isso acontece, doutor Augusto? Somos de Rio Grande do Sul e aqui está bem frio. Espero que no Paraná não esteja tão frio quanto aqui. Aqui ainda não esfriou. O frio deve estar chegando. É, está previsto. O frio deve estar chegando. Bom, quando a criança nasce com a esclera amarelinha, aí a gente sabe que pode ser uma icterícia, tá? Essas icterícias, elas podem causar esse amarelão da conjuntiva, que é a parte branca ali do olho da esclera e daí ela tem que ser tratada com aquele banho de luz, porque é normal eles terem uma diferença entre bilirrubina direta e indireta, o nascimento, o fígado ainda não está preparado para fazer todo aquele aporte de bilirrubina que vem por causa da hemólise, do nascimento. Mas, se ele ficou amarelo depois do nascimento, existem algumas causas que são fisiológicas, tá? Nem todo mundo tem uma esclera branquinha mesmo. Algumas pessoas, principalmente se a coloração for mais morena, ela pode ter uma esclera um pouquinho mais amarelada. Eu conheci já pessoas assim. É, que às vezes a esclera não é bem clarinha, bem branquinho que a gente imagina. A mesma coisa do dente, né? A gente imagina aquele dente bem branquinho, não é o comum. O comum é o dente um pouquinho mais amarelado. O branquinho agora é por causa dos clareamentos, dos tratamentos. Verdade. O olho mais ou menos a mesma coisa. Só que também pode ser um indicativo de icterícia, de alterações hepáticas. Então, gente, se vocês notaram essa alteração e ela começou agora, pode não ser normal. Então, vocês devem levar em consideração, devem levar a um especialista, levem primeiro ao pediatra, veja o que ele analisa. Que pode ser uma hepatite. Pode ser uma alteração hepática, sim. E existe bastante casos de hepatite tipo A nessas crianças, principalmente nas crianças mais novas antes de um ano. Então, vale a pena a investigação, tá? Pode ser que seja normal, mas não custa passar com o especialista, dar uma olhadinha, converse com o seu pediatra. Se ele achar indicado, ele vai passar para o oftalmologista e vai tomar conta disso. Não espere. É, é sempre bom. Agora, doutor Augusto, a esclareira amarelinha, por exemplo, que é a parte branca do olho, tá, gente? Que aí não sabe, né, doutor? É a parte branquinha. É a parte branquinha do olho. É a parte branquinha do olho. Toda criança pode ter esse probleminha de icterícia? A icterícia do recém-nascido, ela é relativamente comum. Ela depende de várias causas do nascimento. Mas, normalmente, a icterícia aparece também na pele, então... Não é só no olho, então. Não é só no olho. Nos casos mais leves, às vezes, só o olho que é perceptível, tá? Mas isso daí é do recém-nascido, na hora que nasce. Tá lá ainda no hospital. Eles já vão perceber isso, já vão colocar no banhozinho de sol, que a exposição ao sol ajuda a converter essa bilirubina de indireta em indireta. A indireta é a que impregna nos tecidos. Mas, se acontece depois dessa fase, deve-se investigar. Como eu falei, pode ser, em algum caso, só a migração dos melanósticos. Essa escrava não é pra ser tão branquinha como a maioria das pessoas imagina. E, por isso, fica um pouquinho amarelada. Mas, pode também ser um caso de icterícia que é importante. É importante investigar. Isso é bem interessante, porque, outra vez, a doutora Augusta não explicou tão bem. Eu sempre que eu não estava com muitas perguntas, mas agora está aí. Mas, o banho do sol é importante. Mas, é que meu padre, Fábio de Melo, fala, me coloque no sol, quando não puder ir sozinho. Mas, só que não esqueça de me tirar também, depois. Se eu não puder ir, me coloque, mas me tirem, por favor. Deixem só um pouco. Então, queima demais. Exatamente. Então, tem horário, né, doutor? E os cuidados também, porque, lembrando que a pele do bebê, ela é muito sensível, né? Rosiane Ricardo. Doutor Augusto, gosto das suas explicações. Você é ótimo. Também acho. Eu sempre falo que sou suspeita. Pterígio. Nós fizemos uma matéria, doutor, sobre pterígio. E a pessoa aqui, ó. Fiz cirurgia pterígio há 10 dias. Hoje, fui tirar os pontos e não deu, porque estavam inflamados. Por que inflama, doutor? Olha, depende do tanto que está inflamado. Mas é normal inflamar. É normal uma inflamação na região dos pontos, porque o ponto, ele é um corpo estranho. Então, ele causa uma inflamação na região mesmo, onde ele está passado. A gente tem preferido usar a cola. O problema da cola biológica, para colar, em vez de fazer pontos... É melhor do que pontos? É, porque daí você não tem o ponto para causar essa inflamação local. E também eu acho, né, não sei, nunca fiz, mas eu acho, interrompendo o Augusto, que também já é... você já vai mexer no olho de novo também, não é? Isso, daí você já tem que cutucar o olho de novo, pode descolar. É, acho que colar também não. É um passo extra. Só qual o problema da cola? A cola custa muito caro. Ah, entendi. Então, se você for fazer a cola... e a cola, ela é interessante. Ela vem para você aspirar e vem em várias seringas para você expirar. Então, você pode fazer em várias pessoas aquela cola. Só que tem que ser usado rápido? No dia. Então, a gente tem preferido tentar acumular pelo menos 4 ou 5 pessoas para poder fazer o procedimento no mesmo dia, para dividir o valor da cola, porque a cola é muito cara. E é em dólar? A cola era em dólar e eu acho que a última vez estava em torno de 700 dólares, 600 dólares. Misericórdia! É, ela é bem cara. Por isso que tem que optar pelos pontos. Por isso que tem que optar pelos pontos ou quando a gente consegue juntar o número X de pessoas. Juntando a partir de 5 pessoas, já fica mais factível fazer a cirurgia. Então, eu ofereço para os meus pacientes essa possibilidade de fazer o uso da cola. Porque quando a gente faz o ponto, realmente inflama. E, assim, normalmente essa inflamação não é grande o suficiente para impedir a retirada. Provavelmente, provavelmente, quando ele foi avaliar, ele achou que o tecido não estava bem grudado, que ainda não tinha uma boa aderência. Por isso, resolveu esperar mais. Aqui na clínica, normalmente, a gente retira os pontos com 15 dias, quando a gente não faz eles com o ponto absorvível, com o uso de vicrio, que é um pontinho que ele absorve. Eu tenho preferido usar o ponto absorvível, porque retirar os pontos realmente é bem difícil. Sim, porque você vai cutucar o olho de novo, você já está meio dolorido. É, e o paciente está com o olho sensível, cutucar o olho ali é mais difícil. Às vezes você puxa o ponto, você descola o transplante. É um passo extra que não é legal de fazer. Aí está a dica, então, né, gente? Vai fazer o quê? Doutor Augusto, eu me chamo Lauriane de Padilha, moro em Campo Grande. Quero parabenizar o quadro no qual o senhor faz parte. As suas explicações são ótimas. O senhor é muito competente. Parabéns pelo seu trabalho. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da cirurgia de catarata. Que ótimo. Eu acho que as pessoas adoram ouvir o doutor Augusto falar sobre a cirurgia de catarata. É muito bom mesmo. Eu gosto de falar de catarata. E ele gosta, viu, gente? É verdade, é de tudo que ele faz na área da oftalmologia. A cirurgia de catarata é o que ele acha. É a paixão da vida dele, por isso que dá tão certo. É, bom, o que dá pra gente falar da cirurgia de catarata? A primeira coisa, né, é sempre lembrar que o olho tem uma córnea, a porção anterior do olho. Tem o colorido do olho, que é a íris. E aí logo atrás da íris a gente tem o cristalino. O cristalino é uma lente que ela cresce em tamanho durante toda a vida. E esse crescimento faz com que o centro dela comece a ficar amarelado, que a gente chama de catarata. Então o cristalino, que é essa lente dentro do olho, que começa a opacificar e isso a gente chama de catarata. É essa parte ali que é acometida, então. Essa parte, essa lente de dentro do olho. Ela é uma lente que perde a transparência. Então a gente precisa retirar ela e colocar outra lente no lugar. Sempre me perguntam isso, precisa pôr lente? Porque a gente fala assim, aqui o caro é a lente da cirurgia. Precisa, porque a gente está tirando uma lente natural que tem 20 graus, em média. 20, 22. Mas é uma lente que tem grau. Então eu tenho que substituir ela por outra lente com grau. Quando eu faço essa substituição, eu calculo o tamanho do olho e eu calculo qual lente ficaria melhor para corrigir o grau dessa pessoa. Então quando a gente vai fazer a cirurgia de catarata, eu tenho a oportunidade de corrigir os erros refracionais. E os refracionais é hipermetropia, miopia, astigmatismo. Então dependendo dos problemas que a pessoa tenha, a gente vai escolher uma lente que se adapte melhor para corrigir aqueles problemas. E quando a gente escolhe essa lente, isso faz a variação do preço. Eu posso escolher uma lente esférica, asférica, asférica tórica, multifocal, trifocal, trifocal tórica. Mas há quantas opções? Tem várias opções. E tudo que a gente vai acrescentando aumenta o preço do implante, que aumenta consequentemente o preço da cirurgia. Mas que vale a pena. Que dá um bom resultado. Aí que tal. O que vale a pena? Eu falo que o que vale a pena é o melhor para a pessoa. Às vezes a pessoa não tem condições de colocar uma lente trifocal, tórica, que custa bem mais caro do que a outra. Mas se ela tem condições de colocar uma lente importada, está ótimo. Aqui na clínica, via de regra, a gente faz todas as cirurgias com lente importada. Ou esférica ou vasférica. Esférica é a mais simples delas, mas ainda é uma lente importada de alta qualidade. Ou a gente faz com lentes tóricas, multifocais e outras mais. Se você fizer com uma lente esférica, uma lente mais simples, importada de boa qualidade, você não vai ter a correção total do teu grau. Você pode ficar com um pouco de astigmatismo, um pouquinho de miopia. E vai precisar de um álcool de longe e perto, mas vai ter uma boa visão. E daí, por que não fazer uma multifocal? Ah, porque o dinheiro não chegou. Aí não tem necessidade. E existe também algumas pessoas que têm indicações específicas. Por exemplo, uma pessoa que dirige muito à noite, ela não deve fazer o uso de uma lente multifocal. As lentes multifocais, elas causam em algumas pessoas halos nas luzes noturnas. E esses halos, halos eu digo assim, quando você olha um farol de frente, você vê um ponto e um halo em volta. Para a maioria das pessoas, com o tempo, elas se acostumam com esse distúrbio visual causado pelas lentes multifocais. Mas esse distúrbio não some. A pessoa sempre vai ver um alinho ali em volta. Só que o cérebro dele aprende a compensar aquilo. Algumas pessoas não conseguem compensar aquilo de uma maneira eficiente. Então eu falo para os meus pacientes, se você dirige muito à noite, não vale o risco. É melhor você corrigir o longe e pôr um óculos para perto. Corrigindo só o longe, você não vai ter esses halos. Agora, se você pode abrir mão de dirigir à noite, aí vale a pena não usar óculos. Porque usar óculos é um terror, né? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Mas aí depende de cada indicação. Então, como eu falei, se fosse um motorista, um piloto, meu tio, tinha um tio que pilota avião. Eu falei para ele não fazer multifocal. Ele fez longe, corrigiu tudo longe, perto ele usa um óculos. Agora ele está querendo colocar uma lente multifocal por cima. Dá? Dá para a gente colocar uma multifocal em cima. Dá, dá. Tem lentes multifocais que são add-on, de colocar em cima, de adicionar por cima. Essas add-on, que era uma que eu ia colocar nesse meu tio, ficaria com uma boa visão de profundidade, visão perto, só que talvez gerassem os halos que eu falei. Então, se ele for continuar sendo piloto, não deve. Se ele deixar de ser piloto, vale a pena. Por quê? Porque o piloto, às vezes, ele sai de dia e começa a chover e ele só pode viajar à noite. Então, ele não pode escolher o horário que ele vai viajar. Então, eu acho que para ele, nesse caso, não valeria a pena, a menos que ele parasse de pilotar. Ele estava pretendendo se aposentar e daí, quando ele se aposentar, ele vai fazer. Daí ele faz, né? Daí ele faz. Mas é bem interessante. Eu vejo, assim, esse halo como se fosse ver a luz, mas ela tem uma moldura daí. Uma moldurazinha em volta. É mais ou menos isso, né? Que a gente pode explicar. É esse defeito. Não é um defeito. É que a lente, ela é feita com círculos concêntricos. O grau dela é em círculos concêntricos. Então, para ela ser multifocal, ela precisa ter esses alas que são esses alas que fazem a tua visão ser longe e perto. Então, esse é o problema que nós não conseguimos resolver com esse modelo de lente ainda. Talvez, no futuro, a gente mude essa percepção de como a gente faz a lente. Mas, no futuro próximo, o que a gente vê é que essas lentes vão... Esse alinho vai ser um probleminha persistente por alguns anos. A gente gostaria de ouvir, claro, que nós teremos umas lentes que não vai aparecer isso. A gente tentou fazer lentes que acomodavam, que mudavam o grau conforme a necessidade. Várias fábricas tentaram, de várias maneiras. Sucesso relativo. Algumas funcionam. Mas, a que funciona bem mesmo são essas multifocais. Só que o problema são usá-los. Usá-los são incômodos. Então, para quem dirige à noite, isso não é muito bom. Mas, eu vou te deixar à vontade para as tuas considerações finais. Foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado. As pessoas também, que sempre mandam essas perguntas, né? Eu sempre falo que se fosse passar para o Dr. Augusto, todas as vezes que a gente vê aqui os elogios que fazem para ele, eu teria que fazer um programa só mesmo para passar os elogios. E eu fico muito feliz, as pessoas, com essa retribuição, com essa consideração, com este quadro de saúde, saúde dos olhos, com o Dr. Augusto. Sempre, para nós, é muito importante. E eu fico muito feliz que no programa Tamires nós temos um doutor que é tão querido, né? Pelas pessoas. E eu agradeço muito. Só de ouvir que gostam do meu trabalho, já é uma coisa muito boa. E ter esses elogios, então, gente, é muito obrigado mesmo. A ideia da gente é que nem eu falei. É empoderar vocês de uma maneira que vocês consigam entender o problema e consigam ajudar no tratamento. Nunca é fazer diagnóstico, né? Isso. Porque não dá para a gente fazer diagnóstico. Sempre lembrando disso. Mesmo eu respondendo perguntas pessoais, eu respondo de uma maneira geral. E a ideia é que vocês tenham a habilidade de poder conversar com o seu médico e tirar uma ideia melhor do que está acontecendo e entender quando devem procurar, por que que devem procurar, por que que devem tratar. Eu acho que isso, vocês conseguindo isso, para mim, eu fico muito feliz. E se vocês gostarem de mim no caminho, melhor ainda. Isso é verdade. Mas, graças a Deus, só elogios eu tenho visto para o doutor Augusto o que passa. E até mesmo quando eu saio, saio bastante e as pessoas sempre com muitos elogios. Semana passada até foi passada uma mensagem para você, fora até do contexto das nossas entrevistas, mas eu postei no story o que o doutor Augusto estaria no programa e falando de determinado assunto. E essa mulher falou assim, adoro todas as entrevistas dele, porque sempre são bem informativas e a gente aprende muito com ele. Que joia, muito obrigado. Isso para nós é gratificante. E muito obrigada por esse teu carinho, por esse teu carisma, sempre no programa do Tamires, que me dá muita audiência. E eu agradeço. E eu agradeço também, Tamires. Muito obrigado, gente de casa. E boa noite para vocês. Obrigado, Tamires. É um prazer estar aqui. Até na próxima, doutor. Até. Tchau. 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 Tchau.